Para garantir que os brasileiros tenham acesso a dados oficiais, há exatamente um ano foi criada a Lei de Acesso à Informação. Com ela, qualquer cidadão brasileiro pode pedir informações pela internet ou indo pessoalmente ao órgão público. O balanço desse primeiro ano da lei você acompanha agora na reportagem de Daniela Almeida. Gastos oficiais, atos do prefeito e textos de normas locais são algumas das informações divulgadas no site do governo de Planaltina de Goiás, localizada a 60 quilômetros de Brasília. A publicação desse tipo de dados aumentou para atender a Lei de Acesso à Informação, que completa um ano nesta quinta-feira. Além de dar mais transparência, a secretária de administração, Érica Patrícia, conta que até a dinâmica de trabalho dentro da prefeitura melhorou para atender a lei. A gente já, sabendo que tem que cumprir, a gente já se preocupa, já se antecipa aos prazos, já sabe que agora não é só querer fazer, é obrigatório fazer. No seminário que comemora um ano da Lei de Acesso à Informação, gestores públicos e representantes da sociedade civil trocaram experiências sobre a implantação da legislação e avanços na democracia brasileira. O relatório divulgado nesta quinta-feira mostra que entre maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, até o último dia 8 de maio, o governo federal recebeu 87 mil solicitações de informação e que mais de 83 mil, o que corresponde a quase 96%, foram respondidas. O tempo médio para a resposta foi de 11 dias, aproximadamente um terço do tempo determinado pela lei, que é de 30 dias. Os órgãos que receberam mais demandas foram Superintendência de Seguros Privados, o Instituto Nacional de Seguro Social e a Petrobras. O primeiro desafio é nós conseguirmos chegar a estados e municípios, para que eles se aproximem do nível de cumprimento da lei que o governo federal já atingiu. Outro desafio que eu costumo mencionar é a necessidade de melhorar a gestão da documentação, a gestão da informação, os sistemas de arquivos, o cumprimento às boas práticas de arquivamento, de modo a facilitar a recuperação da informação. Para ajudar municípios e estados a implantar a lei de acesso à informação, a Controladoria Geral da União divulgou aqui no seminário o Programa Brasil Transparente, que capacita servidores em aulas presenciais e também virtuais. O primeiro passo é aderir ao chamado ESIC, o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. Com o ESIC, a administração pública pode facilitar e desburocratizar o envio de solicitações e respostas. O sistema de gerenciamento ainda permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, o acompanhamento de prazos, avaliação de resposta recebida e entrar com recursos. O termo de adesão está disponível no site da Controladoria Geral da União. E os municípios e estados interessados, basta procurar as unidades regionais da Controladoria Geral da União nos estados ou diretamente em Brasília, por intermédio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Lembrando que o pedido de informações pode ser feito pessoalmente ou pela internet.